Senhor, eu sei que Tu me sondas Sei também que me conheces Se me acertam, me levanto Conheces meus pensamentos Que é deitado, que é andando Sabe todos os meus passos Ainda que há de mim palavras Sei que em tudo me conheces Senhor, eu sei que Tu me sondas Senhor